Música Meus irmãos, eu estou aqui junto com o irmão Arilson, evangelista Arilson E consolidamos há pouco a compra do nosso prédio aqui em Filadélfia Uma tremenda bênção que Deus nos deu, graças a Deus, graças ao empenho do irmão Arilson e do irmão José Fernandes Pastor José Fernandes, os dois que vêm se empenhando aí arduamente Junto com os demais obreiros aqui de Filadélfia, lógico, Luciano, todos os obreiros Mas em termos da compra do prédio, os irmãos correram atrás e encontraram o lugar E aquilo que eu disse para os irmãos, assim que nós conseguíssemos o prédio certo, nós iríamos comprar Deus nos abriu as portas aqui, o prédio veio com o documento da prefeitura já Confirmando que o prédio está liberado para ser uma igreja Já era uma igreja, funcionava aqui uma igreja antes Funcionou um banco antes aqui, então a estrutura fantástica, muito boa a estrutura do prédio E nós estamos aí pronto, meus irmãos Está concretizando agora o nosso sonho para a Filadélfia, ter o prédio próprio Vou filmar daqui a pouco lá por fora, para os irmãos poderem perceber também como é bonito aqui Amém? Deus abençoe